Olá pessoal, eu sou a Vanice Bonavigo do blog Armazém da Energia e hoje o nosso vídeo vai ser muito legal. Para mim está sendo ótimo, né? Porque eu gosto muito de interagir com os meus leitores e eu recebi uma sugestão da Helene Salinas, é uma leitora nossa do Armazém da Energia. Ela comentou num outro vídeo que eu falo das pessoas que vivem abaixo da linha da vida, acima da linha da vida e acho que nesse vídeo eu enfatizo muito aquelas pessoas que estão lá para baixo, né? Desceram lá para o subsolo. E a Helene pergunta então para mim, como fazer, né? O que a gente faz para viver acima da linha? E aí eu preparei esse vídeo para ela e para todos vocês com muito carinho, né? Hoje é o nosso vídeo número 13. O 13 é o grande número da transformação e eu tô sempre esperando isso, que vocês assistam os vídeos e comecem a pensar, refletir e principalmente começar a mudar, né? Que é o nosso objetivo, a transformação. Então vamos lá. Vocês sabem que para a gente viver uma vida de sucesso, que é a vida acima da linha, né? A gente precisa incorporar esse sucesso. E tudo que você quiser incorporar a sua vida, aí você fala assim, pô, mas eu vou incorporar sucesso agora, eu tô ganhando X, etc e tal, tô, enfim, vivendo uma situação não assim tão favorável. Mas é aí que tá a transformação, gente. Você vai fazer igual o passarinho. O passarinho, o passarinho, ele faz o contrário do que as pessoas acham, né? Elas acham que o passarinho acorda e ele fica bem feliz e aí ele começa a cantar. Não, é o contrário, né? O passarinho, de qualquer forma, esteja como estiver, com qualquer clima, ele vai cantar. E ao cantar, é uma coisa imediata, ele fica feliz. E é isso que a gente vai fazer incorporando coisas novas na nossa vida. Porque quando você começa a vibrar aquilo, a viver aquela energia, quando você vê, ela já tá fazendo totalmente parte da sua vida. E aquilo que parece um sonho pra você hoje, começa a virar uma realidade. Por quê? Porque você que vai mudar. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje, então, desses rituais de sucesso que a gente precisa incorporar à nossa vida. Bom, falou a palavra ritual, o pessoal já começa a imaginar um monte de coisa, né? Gente, ritual são aqueles hábitos do nosso dia a dia. Você acorda, né? Vai lá, lava o rosto, escova os dentes, dá aquela ajeitada no cabelo. Isso é uma coisa que você faz todos os dias, né? Dá aquela, lava o rosto, faz a sua higiene pessoal. É um hábito. É o quê? É um ritual, não é? Aí você vai, faz o seu café, ou às vezes prepara uma fruta. São rituais. Rituais que você já incorporou à sua vida. E agora, vamos ver quais são os rituais mais comuns na vida das pessoas de sucesso. Porque a gente tem um vídeo, se você não viu ainda os vídeos anteriores, por favor, vai lá pro canal do YouTube agora, ou na página do Armazém da Energia, do Facebook, estão todos lá. Na ordem exata que eles foram postados, né? Desde o vídeo 1 até agora, que a gente já tá no 13. Então, num desses vídeos, eu falo em modelagem. A gente modelar pessoas. Eles falam assim, puxa, eu acho aquele cara incrível, né? Eu queria ser como ele amanhã, tal. Então, vamos começar a ver o que essas pessoas incríveis fazem, né? Eu dei uma pesquisada e tenho aqui algumas dicas pra vocês. Eu pesquisei mesmo, eu até perguntei, assim, pra algumas pessoas que são mais próximas, que eu admiro muito, pra ver mais ou menos como que é a rotina delas, né? Porque veja bem, você tanto pode colocar rituais que te fortaleçam, que é o que essas pessoas fazem, como você pode colocar aquele ritual que você já aperta o botãozinho do subsolo e desce na hora, né? Por exemplo, o seu chefe te deu uma esculhambada um dia, falou um monte de adjetivos que você ficou super chateado, chateada, e aquilo fica remoendo dentro de você. Aí, num determinado momento do seu dia, vamos supor, você tá indo pro trabalho, você fala assim, ai, momento de pensar naquela fala do fulano pra mim. Pronto, já baixou, já foi nem no subsolo, já desceu cinco andares, né? Então, não, isso não. Situações que você se sinta pra baixo, daquelas que dá vontade de chorar, você tem que queimar esse pensamento, essa memória. Manda embora, substitui na hora por uma coisa boa, sabe? Pensa no teu time que ganhou, no happy hour que você vai fazer com os amigos, substitui, essa técnica da substituição é maravilhosa, não deixa o ritual do insucesso tomar conta de você, ok? E aí, o que que eu vou te sugerir a começar a incorporar no seu dia a dia? Vejam bem. As pessoas de sucesso, elas não fazem só musculação em academia, etc e tal. Elas fazem a musculação do corpo, da mente e do espírito, né? Então, óbvio, vamos começar pelo corpo, porque o nosso corpo também é super importante, se você não tem o seu corpo, que é o seu veículo aqui na terra, se ele não tiver em equilíbrio, se ele não tiver saudável, você também não vai ter qualidade de vida. Então, todas as pessoas de sucesso, elas se exercitam, elas fazem alguma atividade física, pelo menos uma atividade física, que lhes dê prazer. Pode ser uma arte marcial, pode ser uma corrida, uma combinação de corrida com treino, de musculação, enfim. Mas elas têm um cuidado diário com o corpo, assim como elas vão ter também com a mente e com o espírito, que é o que eu vou falar agora, né? Eu reparei também que a maioria dessas pessoas medita, elas fazem meditação, também diariamente, nem que seja por 5, 10 minutos. Sabe qual é o grande segredo da meditação? Vocês já viram como essas pessoas de sucesso, como elas têm aqueles insights sensacionais? Uma vez eu li sobre isso, que quando você faz uma oração, você conversa com Deus, Deus. Mas quando você tá meditando, é que Deus dá a resposta pra você. Então, as pessoas que meditam, elas não, obviamente, na meditação, mas elas ficam com a mente tão limpa, elas têm uma clareza pra ouvir a própria alma, que aí elas conseguem entender o que é que Deus tá dizendo pra elas, né? Então, limpar a mente é uma coisa sensacional. Então, fica a dica, tá? Tem muito vídeo no YouTube, muito material pra você fazer sua própria meditação. As pessoas de sucesso, elas leem muitos livros, principalmente livros que são motivadores. Por exemplo, você pegar uma biografia de uma pessoa que teve uma vida de sucesso, né? Que deixou um belo legado. É ótimo, isso te motiva, você vê que não vive uma vida em vão, né? Então, isso acho super legal. Livros que fazem você ser uma pessoa melhor, que te fazem refletir, mudar algumas atitudes. Então, essa leitura é super recomendada. Assim como hoje em dia, nós temos muitos áudios, né? Vídeos, o YouTube, hoje é um sucesso. Então, como é que você seleciona as coisas? Você fica vendo vídeo de acidente com gente esfacelada? Ou você assiste coisas que você seleciona pra melhorar o seu humor, pra te sensibilizar mais, né? Num clima tão desumano que a gente vive hoje em dia, se a gente não cuidar disso, né? Não cuidar dos nossos sentimentos. Assim como as músicas, né? É importante você ouvir uma música clássica, uma música autoastral, uma música que você goste. Porque gosto musical também é uma coisa tão subjetiva, mas tem que ser uma música que te eleve. Se você ouvir qualquer coisa que comece a te causar uma certa angústia, tristeza, muda porque não tá certo, tá? Outra dica, você passar mais tempo, muito mais tempo com as pessoas que você ama, né? Quando eu digo pessoas, eu digo seres, né? Tem gente que adora passar tempo além, passar tempo com a família, com seus amigos, com seus animais de estimação, com suas orquídeas, com suas plantas, enfim, com todos os seres com que você possa interagir, trocar amor, trocar boas energias, isso é super válido, né? E assim como também é muito importante você incorporar ao seu dia a dia, coisas que você ache uma delícia, mesmo que sejam coisas que as pessoas achem engraçado, né? Eu mesma outro dia tava vendo um vídeo do Christian Barbosa, ele que é o papa da produtividade, né? Do aproveitamento do tempo, ele falando, eu me lembro que ele comentou dois hábitos que ele tem e um deles eu achei super engraçado, ele anda sempre de skate, ele ama andar de skate, aí falou assim, putz, eu não tenho tempo nem pra ir na esquina Então, ele arrumou um tempo, essa é a sacada dele, pra andar de skate, por quê? Porque é uma coisa que ele gosta, ele não vai deixar isso pra depois, não é? Então, eu acho muito interessante, pessoas de sucesso são pessoas que fazem coisas que elas gostam Você tá fazendo coisas que você gosta, sabe? De vez em quando você se dá esse prazer de comer um brigadeiro De tomar um café com alguém que seja super gostoso de você conversar, né? Então, isso é super importante E agora, indo pra um lado assim, um pouco mais Gente, todas as pessoas de sucesso, elas investem muito, muito no autoconhecimento Quem não se conhece, não tem poder Conhecimento é poder E autoconhecimento é sinônimo de poder pessoal Então, essas pessoas, elas se conhecem muito, elas investem nisso, né? Então, a gente ainda tem os preconceitos na nossa sociedade De quem faz uma terapia, de quem faz algum outro processo de conhecimento Mas, olha, é a melhor coisa do mundo Eu sei porque esse é o meu trabalho Eu trabalho com numerologia cabalística Faço os mapas pessoais, empresariais, tal E, assim, é muito gostoso você ver a pessoa se reconhecendo num estudo, né? Então, não importa que instrumento, que ferramenta ela use Mas é muito importante você se conhecer As pessoas não se conhecem No próximo vídeo, eu até vou falar melhor sobre isso Mas, arruma um jeito aí de você se conhecer melhor Isso é fundamental, né? E, colocar no seu dia Observe se você tá sorrindo Sorrir mais Proferir sempre palavras positivas Mas é tão bom a gente elogiar alguém Mas, sinceramente Procure uma coisa positiva na pessoa com quem você tá interagindo Elogie O elogio é uma coisa que bate e volta energeticamente pra você, né? E, assim, quando eu falei em pessoas se conhecerem As pessoas que se conhecem bem Elas sabem exatamente os objetivos que elas têm Às vezes elas são tão detalhistas Que elas sabem quais são esses objetivos a curto, a médio e a longo prazo Mas tem gente que não sabe nem pra onde vai amanhã Então, eu quero que você faça esse exercício Para um pouquinho hoje e pense assim O que você tá esperando pra você, né? Não importa a situação que você tenha Hoje eu não quero saber da sua conta bancária, nada Mas você tem sonhos Esses sonhos podem ser transformados em objetivos Quais são esses objetivos? Onde é que você entra nessa história? Como é que você vai trabalhar Pra fazer esse objetivo virar uma realidade na sua vida, né? Isso é uma coisa que as pessoas de sucesso fazem Permanentemente Elas sempre têm uma lista de objetivos a serem alcançados E trabalham, viu? Porque o sucesso não é de graça, não E outra coisa, né? Fundamental É todos os dias você saber pedir E não se esquecer jamais de agradecer Por todas as coisas que você teve Todas as bênçãos que você teve no seu dia O nome disso é religiosidade Você não precisa ter religião Não importa se você tem, se você não tem Mas você precisa crer numa força maior Num poder maior, tá? E isso é uma coisa fundamental Todas as pessoas de sucesso Elas sabem pedir E sabem agradecer Eu volto amanhã Mais ou menos ainda nesse assunto Mas a gente continua sempre falando De sucesso e transformação Um beijo pra você E até amanhã E até amanhã Obrigado.